Akshan, você dá orgulho aos sentinelas. Não os decepcione. Conheça os seus truques, Akshan. Se esforce mais. Irelia, você salvou a Terra. É uma honra lutar com você. Irelia, nem parece a heroína que salvou a Terra. Lucian, que bela jornada tivemos. Você ainda é bom de mira? Bela tentativa, Lucian. Vou dizer pra Senna que deu trabalho. Você parece feliz, Lux. Mas também conhece a dor. Por que negar? Não fuja da dor, Lux. Na próxima, brilhe através dela. Uma montanha falante? Sim, o que devo dizer quando você cair? Ah, e ainda dizem que tesoura não vence pedra. Olaf, meu amigo. Ainda buscando uma morte gloriosa? Foi um prazer, Olaf. Eu prometi que você morreria com glória. Um carneiro gigante que afia tesouras? Poxa, sonhos se realizam sim. Senhor Orn. Ainda está aí? Pegou no sono? Riven, basta dar uns pontos e sua lâmina ficará novinha. Riven, você era mais forte quando lutou ao meu lado. O que houve? Sente sua falta, Senna. Vamos dar nosso melhor. Por Isolde. Por favor, Senna, não se contenha. Eu já vi sua força. Um palco? Uma voz? Você é realmente só isso? Que bela voz, Serafine. Pena que você se resumia a isso. Trash, não importa sua forma. Já te encarei uma vez e vou te encarar de novo. Acho que você não estava preparado. Não é do seu feitio, Trash. Sentinela. O mundo deve parecer melhor sem esses óculos escuros. Vaini, você é uma sentinela. Eu esperava mais. Vex, você pode ser feliz pelos motivos certos. Eu vou provar. Vex, da próxima vez, dê uma chance para a alegria. Viego, você nunca mereceu amor. Muito menos o dela. Ela sentia pena de você. Eu nunca senti. Yasu, as suas roupas estão um horror. O vento está agradável de novo. Tome conta da donzela. Ou vai se ver comigo. Não se preocupe. Vou ensinar a donzela a sorrir. Belas lâminas, Irelia. Veremos se são páreo para minha tesoura. Lucian, você enfrentou a névoa negra. Me ensine tudo. Olá, homem que deseja a morte. Qual é a sua história? Raven, você jamais venceria com essa lâmina quebrada. Sena, você também tem névoa. Mas não é totalmente boa nem má. Que estranho. Você sofreu. Sinto muito, mas não permitirei que faça mais vítimas. Shurimane! Como é o deserto? Me conte tudo depois que eu vencer. Correntes, lanterna? Já ouvi falar de você. E eu vou detê-lo. Vane, você parece furiosa. Quem será que te feriu? Viego, ela não te esqueceu. E eu não te perdoei. Yorick, você parece assustador, mas não me dá medo. Nem um pouco. Não é a quantidade de lâminas, é a qualidade. Lucian, você errou tiros demais. Que estranho. Parece que gostou disso. Ah, por que usou uma lâmina quebrada? Sena, você estava terrivelmente distraída. Deve haver guerreiros shurimanes melhores por aí. Levante-se, Thresh. Quero respostas. Vem-me. Não deixe o ódio afetar sua mira. Agora você não vai destruir mais ninguém. Sua donzela... Quem era? Quem era?